Item 1, desembargador Félix, o senhor é o relator. Mandado de segurança 2023-32-8-71, você lê a sua palavra. Presidente, me parece que há uma distintação dos dois. Eu indago da nobre advogada e do nobre procurador. Se pretende que seja feita a leitura do relatório, se dispensa. Dispenso. Então a palavra está com a nobre advogada para fazer a distintação oral no prazo regimental. Excelentíssimo doutor Ricardo Múcio, desembargador presidente desse egrésio tribunal. Excelentíssimo desembargador relator doutor Gilson Félix, em nome de quem eu cumprimento todos os desembargadores e desembargadoras aqui presentes na sessão. Excelentíssimo procurador-geral de justiça doutor Manuel Cabral Machado Neto. Nobres colegas, membros do CIMPOL, todos aqui presentes, bom dia. Trata-se de mandado de segurança coletivo impetrado pela entidade sindical em face de omissão ilegal e abusiva do secretário de Segurança Pública do Estado de Sergipe ao não cumprir a determinação contida no parágrafo único do artigo 8º da Lei nº 9.062, de 2022, no sentido de fixar o valor do auxílio alimentação dos policiais civis. Passaram-se, excelências, 514 dias entre a promulgação da lei e a data desse julgamento, que poderá finalmente fazer justiça e dar aos servidores o que já é deles por direito. Em estado a prestar informações, a autoridade coautora permaneceu em silêncio, tendo o Estado de Sergipe definido a tese da ausência da norma regulamentadora para a garantia do direito ao auxílio alimentação para a categoria. O douto procurador-geral de justiça manifestou-se pela concessão parcial da ordem no sentido de determinar que a autoridade coautora pratique o ato regulamentador previsto no parágrafo único do artigo 8º. Antes, contudo, de tratar do mérito desse mandamos, é importante trazer para essa corte a importante reflexão que o desembargador relator trouxe no tocante a uma possível inconstitucionalidade formal do parágrafo único do artigo 8º da Lei nº 9.062, de 2022. Como consta na nossa manifestação, anexada aos autos, de fato existe uma inconstitucionalidade, excelências, mas de ordem material, nomoestática. Isso é importante porque, se nós considerarmos um vício de iniciativa que não existe, o vício de iniciativa, que é uma inconstitucionalidade formal de natureza nomodinâmica, traz a inconstitucionalidade de toda a legislação, fazendo com que o auxílio alimentação deixe de existir, o que não é verdade. Como consta, então, na nossa manifestação, não obstante a Lei Estadual 9.062, de 2022, em sua origem, tenha respeitado a cláusula de reserva remuneratória, ao ser iniciada, de iniciativa do governador do Estado de Sergipe, sua disposição específica, contida no parágrafo único do artigo 8º, apresenta uma inconstitucionalidade material, por delegar ao secretário de Segurança Pública ato de competência privativa do chefe do Executivo Estadual para determinar o valor do auxílio de alimentação. Portanto, apesar da Lei 9.062 ter seguido o processo legislativo apropriado em sua concepção, a atribuição específica de competência desse secretário para fixar o valor do auxílio de alimentação se configura como uma violação material que demanda correção desta Corte. Essa inconstitucionalidade material compromete tão somente a validade deste parágrafo único, sem ter qualquer repercussão no direito do auxílio de alimentação dos servidores. É importante salientar, excelentes, que o direito ao auxílio de alimentação dos servidores já está garantido pela legislação. Compete agora ao governador do Estado tão somente a regulamentação do valor. Assim, a possível alegação de ausência de legislação específica para prever o pagamento do benefício não se sustenta, tendo a norma uma aplicabilidade direta, imediata, mas não integral, em razão da necessidade de definição do valor. Ademais, é essencial enfatizar que a implementação desse benefício não pode ser postergada. A lei em questão já fornece os parâmetros necessários para a definição do valor do auxílio de alimentação. vinculado, diz a lei, a jornada de trabalho, dias de labor e regime de plantão, sendo permitido, segundo a própria legislação, o pagamento por pecúnia, delineando, assim, um caminho claro para a execução prática da lei. Por consequência, excelências, quando a inércia ou omissão injustificada de 514 dias da administração pública resulta na não implementação de direitos legalmente estabelecidos, a intervenção do Poder Judiciário é medida que se impõe, não representando uma violação à separação dos poderes. Pelo contrário, tal intervenção é justificada e necessária para assegurar o cumprimento da lei e a proteção dos direitos dos servidores. Considerando a inconstitucionada material suscitada aqui, a autoridade com a autora, identificada nesse mandato de segurança, passa a ser o governador do Estado de Sergipe, não o secretário de Segurança Pública, devendo ser aplicada, nesse mandamos, e nesse caso concreto, a teoria da encampação. De acordo com a referida teoria, ainda que haja a indicação equivocada da autoridade com a autora, estando presentes determinados requisitos como existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou o ato impugnado, manifestação a respeito do mérito das informações prestadas e a ausência de modificação de competência constitucionalmente estabelecida, a ilestimidade passiva originária poderia ser suprimida e o feito ter prosseguimento em observância à celeridade e economia processual. Nesse caso, estão presentes os três requisitos para a aplicação da teoria da encampação, já que existia vínculo, existe vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações, o secretário de Segurança Pública, e a que ordenou a prática do ato, o governador do Estado, manifestação a respeito do mérito das informações prestadas, confirmada pela defesa feita pela eminente procuradoria do Estado, aqui o colega que vai também sustentar, a ausência de modificação da competência, já que o Tribunal de Justiça é o competente. Portanto, a aplicação da teoria da encampação, neste caso, é essencial para preservar a eficácia do mandato de segurança. A demonstração da omissão abusiva por parte do Executivo Estadual, que detém a competência final sobre a regulamentação e implementação do auxílio de alimentação, justifica a manutenção do mandamos contra o governador, mesmo que o secretário de Segurança Pública tenha sido inicialmente identificado como autoridade com a autora. No mérito, o impetente defende que o direito ao auxílio de alimentação está previsto na lei, e se no clara inércia do Executivo, no cumprimento da obrigação. É importante frisar, excelências, ainda, que no projeto inicial, que foi o PL 186 de 2022, era expressamente vedado, no projeto inicial, o pagamento em pecúnia. Fato que foi modificado por emenda parlamentar para constar a possibilidade do pagamento direto por pecúnia. Isso está no ofício 55-2022. Além disso, já na aprovação da lei, havia previsão de investimento de R$ 33 milhões para o ano de 2022, e cerca de R$ 42 milhões para 2023 para pagamento do auxílio, fato que não se consolidou ante a ilegal e abusiva omissão na garantia desse auxílio de alimentação. Ou seja, o argumento do impetrante de que o auxílio de alimentação tem a aplicabilidade imediata se sustenta na própria mens legislatórios, que, ao verificar a possível inércia do Executivo e estabelecer a, entre aspas, o RC, permitiu o pagamento direto em pecúnia. Diante do exposto, o impetrante requer, a vossas excelências, o reconhecimento da inconstitucionalidade material do parágrafo único do artigo 8º da Lei Estadual 9.062 de 2022, com a consequente aplicação da teoria da encampação, no caso concreto, para alteração da autoridade coautora para o governador do Estado de Sergipe. O provimento do mandato de segurança é a medida que se impõe, nesse caso concreto, para resguardar, efetivamente, o direito dos servidores ao auxílio de alimentação, que já deveria ter sido estabelecido e garantido. Eu termino minha sustentação com as palavras do ministro Celso de Mello, ao afirmar que a omissão do Estado qualifica-se como comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica. Eis que, mediante inércia, o poder público também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se fundam e também impede, por ausência de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da lei fundamental. Muito obrigada, Excelências. Presidente, eu... Só um segundo, por favor, doutor. Pois não, doutor Gilson. Eu indago... Está unanimidade. Não, então. Eu estou indagando se permanece com os votos lançados no sistema. Ou seja, mesmo depois da sustentação oral da doutora, se alguém manifesta alguma novidade ou mantém os votos já definidos. Eu vou me permitir, eu vou excluir o voto até a ultima da partida. Então, pois não. Então, ok. Então, doutor, o senhor tem a palavra no prazo regimental. Excelentíssimos desembargadores, desembargadoras, juízes convocados, procurador-geral de justiça, advogados, Minha professora, o mestrado, que me antecedeu, referência intelectual para toda a advocacia, Sérgio Pana. Vamos lá. Organizar um pouco as ideias. A Lei 9.066, de 30 de junho de 2022, regulamentou, criou, o auxílio alimentação para a polícia civil. Perfeito. E estabeleceu que esse auxílio deveria ser, a princípio, através de um ticket, uma unidade de referência, eu uso uma sigla, podendo, podendo, como se fosse uma alternativa subsidiária, ser pago em pecúnia. Ok. Logo em seguida, a edição dessa lei, começou o período eleitoral, em que a concessão de vantagens a servidores públicos pode implicar em abuso do poder econômico. Então, precisamos tirar desse prazo, de ano e meio que a lei já foi publicada, pelo menos 180 dias, metade do ano de 2022, para a caracterização dessa inércia do poder público. Segundo, a lei estabelece um rol preferencial de formas de pagamento do auxílio alimentação, estabelecendo o ticket como sua primeira alternativa. Então, o Estado vem buscando, através de pesquisas e processos licitatórios, a concretização desse pagamento via ticket. Eu levantei uns dados para mostrar que uma licitação demora pelo menos 160 dias, coloquei um dado na petição. Pois bem, da pesquisa que fiz também, percebi que são dois os requisitos para o controle judicial de omissões, o controle judicial de omissões do poder público, de omissões do poder regulamentar. São dois os filtros que a jurisprudência costuma fazer. Primeiro, se essa norma, que carente de regulamentação, ela de fato precisa da regulamentação, ou se ela já pormenoriza todos os elementos daquela vantagem que foi atribuída. No nosso caso, parece claro que a norma realmente carece de regulamentação, porque ela não tem nenhum valor. Estabelece ali algumas balizas um tanto abertas, mas ela não tem o valor. Não havendo esses elementos, o judiciário poderia suprir a omissão, tendo sido extrapolado um prazo razoável para que essa regulamentação fosse efetivamente editada. E aí eu levantei uma série de precedentes em que o Poder Judiciário, STF, Tribunal de Justiça de São Paulo, recusou-se, considerando a separação de poderes, a suprir a omissão do poder regulamentar, em situações em que já transcorria prazos infinitamente maiores, 10 anos de omissão na regulamentação. É um parâmetro. Eu trouxe um parâmetro. Estou dizendo que o tribunal é obrigado a aguardar 10 anos para suprir a omissão do auxílio alimentação. Mas me parece que esse período de ano e meio com a vedação do período eleitoral no final de 2022 é um prazo ainda, considerando os parâmetros jurisprudenciais, ainda curto e não passível de ser caracterizado como uma omissão excessiva. Esse é um ponto. Quanto à inconstitucionalidade do projeto, eu escutei atentamente a minha professora, ela sustentou aqui basicamente que de fato existe uma inconstitucionalidade nessa delegação legal de autonomia à autoridade administrativa do secretário de Segurança Pública pra regulamentar o valor e estabelecer todos os pormenores dessa verba indenizatória. Mas que essa inconstitucionalidade não seria formal porque a iniciativa foi do chefe do Poder Executivo, seria material contaminando apenas o dispositivo sem comprometer o próprio direito, a lei como um todo, e que, portanto, o governador é que assumiria o polo passivo podendo regulamentar a lei. Eu abtempero esse raciocínio com o seguinte argumento. Essa delegação legal de autonomia, ela é inconstitucional. Seja a delegação atribuída a um secretário de Segurança Pública, seja ela atribuída ao governador. Ela continua sendo inconstitucional. O governador tem iniciativa mas é o legislativo que tem que estabelecer sem possibilidade de delegação, de autonomia, os parâmetros dessa gratificação, dessa vantagem pecuniária. É o legislador que tem que estabelecer. Então, não muda o fato de o governador ter que editar, encampar e ser agora a autoridade administrativa que deveria editar o decreto. Na verdade, a lei, no mínimo, tinha que ter estabelecido que era ao governador que caberia a regulamentação da lei, nunca a um secretário de Segurança Pública. Então, não muda. A delegação legal de autonomia vedada por violação ao 37, inciso 10, que diz que as vantagens pecuniárias dos servidores têm que ser estabelecidas por lei específica, continua existindo. Continua existindo. É um vício de inconstitucionalidade que realmente não me parece formal, porque a iniciativa de lei foi do próprio governador, mas um vício material que existe no caso porque a delegação se deu sem balizas objetivas. Quando a lei diz, lá no capítulo do artigo 8º, que vai se considerar a jornada, os dias de labor, o regime de plantão, me parece que ela disse muito pouco, trouxe decisões do Tribunal de Goiás, do Tribunal de Minas, em que as gratificações estabeleciam, inclusive, um percentual. O Executivo vai regulamentar essa gratificação e vai poder conceder até 100% da remuneração, quantificar essa gratificação e até 100% da remuneração. e o Tribunal considerou que havia uma delegação, um cheque em branco para a autoridade administrativa. Note que havia um limite aí de valor, 100% da remuneração. Aqui não existe. Se o secretário ou o governador entenderem que o auxílio de alimentação pode ser 10 mil reais, a princípio, não há um impedimento para isso na delegação que lhe foi concedida. Há um cheque em branco, fixe o auxílio de alimentação considerando a jornada, os dias de trabalho e o regime de plantão. Beleza, considerei 10 mil. Está considerado 10 mil de auxílio de alimentação. Não há uma baliza. Não há sequer a baliza que foi considerada frágil pelos precedentes de percentual do subsídio, por exemplo. Conceda aí um auxílio de alimentação limitado a 10% do subsídio. Isso foi considerado delegação legislativa ampla e ilegal pelos tribunais de Goiás e de Minas Gerais. Então me parece que de fato a inconstitucionalidade material existe porque a delegação se deu sem balizas objetivas, embora exista um esboço de balizas, mas um tanto muito abertas e frágeis se comparar aos outros parâmetros jurisprudenciais e que não supre a inconstitucionalidade a presença do governador porque também é uma autoridade administrativa que estaria a regulamentar a vantagem sem dessa maneira convalidar ou tornar essa gratificação compatível com o 37 ciso décimo da Constituição. O 37 ciso décimo continuaria violado. Por tudo isso, pelo fato de a lei em dias úteis ter pouco tempo de aprovação, um ano e meio já se vai de fato, mas houve o período eleitoral, ao tempo de uma licitação, a lei impõe o pagamento por ticket, o pagamento em pecúnia no rol da lei é supletivo por conta dos parâmetros jurisprudenciais levantados que mostram que em situações de prazo muito mais dilatado, auxílio alimentação dos servidores do Ministério Público de São Paulo, três anos e meio sem regulamentação, o judiciário não interveio para suprir a omissão, respeitando a atuação do regulamentar, a iniciativa regulamentar da autoridade. Por tudo isso, sustentamos, pedimos a denegação da segurança em relação a esse mandato de segurança coletiva, agradecendo a atenção. Presidente, eu inicio o meu voto demonstrando o meu lamento, o meu mais profundo lamento, porque aqui é um jogo de faz de conta, um jogo de faz de conta. Os policiais civis estão aí e vão cobrar do poder judiciário algo que o poder judiciário não pode fazer. E não pode fazer por quê? Deve o sindicato e todos os servidores, como eu também sou servidor público, policiais civis, entender que um dia depois da aprovação da lei sem pagar o devido auxílio alimentação é muito tempo. E eu não uso como parâmetro para decidir o fato de que em outra situação se demorou um mês, dois meses, dez anos, não é isso. E quando eu estou falando do jogo de faz de conta é o seguinte, quem legisla e quem encaminha os projetos para a Assembleia Legislativa sabe muito bem da regra que não foi obedecida e que nós aqui no poder judiciário não podemos ultrapassá-la. Não há possibilidade de se pagar qualquer vantagem a qualquer servidor de qualquer poder do judiciário, do legislativo ou do executivo sem que a mensagem que vá para a Assembleia determinando esse pagamento indique a precisa autoridade que tenha o poder de mandar aquela mensagem no caso do governador e mais importante de tudo a definição dos valores que serão pagos para que se verifique o impacto financeiro da tribuna foi dito da forma como ficou em aberto poderia pagar um real de auxílio ou dez mil reais e isso só quem poderia fazer seria o governador do estado outra figura não pode fazer não poderia fazê-lo e o que é que ocorre a assessoria do senhor governador do estado da época não sabia disso mas claro que sabia a PGE não sabia disso e deve ter participado mas claro que sabia o que se fez aqui foi que naquele momento lá atrás havia uma manifestação dos policiais civis que inclusive chegou ao meu gabinete por conta de pretensa depredação de parte do prédio do palácio do governo lá do palácio de espaço tudo mais eu tive que tomar uma providência queriam que colocasse a impossibilidade de manifestação dos policiais o que eu tratei no processo foi de que manifestação é possível não pode fazer greve mas manifestar se pode desde que não prejudique todas as outras atividades desde que não prejudique a população e aí o que foi feito uma lei que efetivamente iria depender lá na frente de ação judicial ou de mandado de injunção ou o que seja então o meu lamento é esse foi um jogo de faz de conta agora nesse jogo de faz de conta não quer dizer que os policiais civis perderam o direito ao pagamento do vale alimentação não vai ter que haver um outro momento o que é que eu defendo no meu voto o artigo oitavo da lei estadual define que os policiais civis terão direito ao vale alimentação e aqui que tipo de vale alimentação como será vem o parágrafo único desse artigo e diz ato do secretário de estado da segurança pública deve fixar o valor correspondente a cada urc vinculado a jornada de trabalho não é a questão de pouco parâmetro para fixar o valor não é a questão de que ato do secretário não pode fixar valor é a questão de que a lei já deveria indicar qual o valor deveria indicar vai ser 10% de que vai ser 5% de que e mais demonstrar que o orçamento do estado suportaria pagar aquele valor isso é que não foi feito e aí é onde eu digo do meu lamento porque quem elaborou o projeto os senhores deputados que votaram a PGE todos sabiam que não podia ser desse jeito todos sabiam bom então é o que é que eu estou tratando aqui senhor presidente como nós estamos no pleno essa questão da inconstitucionalidade pode ser já trazida agora nesse voto a reserva de plenário está mantida então eu estou dizendo que é absolutamente inconstitucional esse parágrafo único está no voto os senhores já leram eu não vou descer mais a detalhes presidente a sessão já vai longa é e eu estou não estou doutora com todo o respeito e com a consideração que todo servidor público todo e qualquer servidor público merece dessa casa e particularmente desse relator eu não estou acatando a teoria da encampação por esse motivo não pode o tribunal definir valor o tribunal não pode definir valor então mandar de junção ação que seja não posso dizer o que deve ser feito também não é tarefa do julgador mas eu estou fundamentando o porquê eu não posso fazê-lo nesse momento e eu estou ao fim ao cabo senhor presidente declarando lamentavelmente de novo e outra e aqui eu não estou me posicionando politicamente não aqui eu estou dizendo que todos os poderes ao encaminhar ao encaminhar projetos para a assembleia ou mesmo a assembleia durante a tramitação tem que observar os ritos tem que observar a constituição tem que observar as regras postas isso não é difícil eu lamento imensamente que a PGE tenha ido por esse caminho e olha que eu sou eu sou um daqueles que defende o estado sempre porque o estado somos todos nós o estado não é o leviatano o estado somos todos nós quando há um equívoco tem que ser corrigido espero que equívoco como esse porque aqui não foi equívoco acho que não foi equívoco não mais ocorra então ante o exposto declara incondicionalidade do parágrafo único do artigo 8º da lei estadual número 9.062 2020 por violação a cláusula de reserva legal remuneratória prevista na constituição federal artigo 37 caputo inciso 10 e 61 parágrafo 1 inciso 2 a linha C da constituição federal e em consequência eu tenho que julgar prejudicado o mandado porque na hora que eu declaro a inconstitucionalidade não tenho mais o que tratar o mandado de segurança então infelizmente porque é da lei eu estou condenando o impetante ao pagamento das custas processuais não honorários é como voto presidente desculpe o demorado do voto como voto senhores embargadores meu presidente eu só queria agregar eu acompanho o voto do doutor desembargador Gil só agregando o seguinte o resumo da ópera que eu bem entendi é que os policiais ganharam mas não levaram numa linguagem bem popular ganharam o auxílio auxílio alimentação mas não levaram e a norma no artigo 8 parágrafo único ela tangencia ao seu secretário de segurança a fixação desse valor o que me parece algo extremamente esdrúxulo não é o secretário que tem que dizer é 5% 10% ou 10 mil quem tem que fazer isso é o legislativo então eu penso que não há direito líquido certo eu penso que seria um caso até de mandado de injunção e aqui não cabe ao judiciário invadir essa temática porque isso é da natureza constitucional do poder legislativo regulamentar como bem colocou o procurador então nesse sentido acompanho doutor Gilson com essas observações presidente eu também estou acompanhando o governador Gilson até porque o voto dele devolve para resolver o problema para quem tem competência que é o governador do estado não está negando o direito do auxílio alimentação aos policiais mas está dando um caminho para quem pode resolver o problema então acompanho integralmente o voto doutor Gilson tudo bem então posso proclamar o resultado o voto está sendo pelo pré-judicialidade do mandato de segurança nos termos do voto senhor relator o voto será publicado na sua integralidade os recursos que se acharem necessários poderão ser impetrados próximo